Tem sido surpreendente pra você, Cadu, essa pré-temporada, porque você veio sem muito nome, ninguém conhecia, aos poucos você tá conquistando seu espaço, fez gols importantes e amistosos nessa pré-temporada, no jogo contra o Bahia, você também deixou o seu gol, embora o resultado não foi o esperado, mas você fez ali o seu golzinho, tem apresentado da melhor forma o seu papel e o torcedor do Campinense começa a lhe tratar com muito carinho, criando uma expectativa gigantesca sobre você para essa temporada 2021. É, eu tô sendo bem feliz aí nos jogos da pré-temporada, em estar fazendo gols e jogando bem, e tô muito feliz por isso, cara, quando foi apresentada a oportunidade pra mim, eu decidi que ia ser uma chance muito boa, e venho trabalhando junto à comissão técnica e os outros jogadores aqui pra dar o meu melhor e pra ajudar o Campinense da melhor maneira possível. Como é que vocês, atletas, Cadu, absorveram aquele resultado negativo na Copa do Brasil, e agora começam a olhar pra frente, pra uma direção do futuro, pra que o time faça uma boa temporada, até porque tem aí o Paraibano, e depois vocês também participam do Campeonato Brasileiro da Série D? Cara, é, ninguém esperava, né, foi um resultado muito triste, todo mundo ficou muito abalado, e o que a gente decidiu foi que a gente vai fazer o possível pra deixar esse resultado pra trás, né, não dá pra alterar o passado, mas a gente pode trabalhar aí todo dia, cada vez mais focado, e pra gente fazer um futuro melhor pro clube, né. Estamos bem focados pro dia 4 aí, na estreia do Paraibano, pra, se Deus quiser, a gente fazer um bom jogo e sair com a vitória e estrear com o pé direito no Campeonato Paraibano. Boa noite, Cadu, aqui quem fala é Victor Gonçalves, inicialmente gostaria de desejar um sucesso, uma temporada de sucesso pra você no Campinense, você esteve ano passado aqui no Atlético, podemos também acompanhar seu futebol, Cadu é uma pergunta mais pelo lado do futebol sem torcida, que eu gostaria de fazer a você, você que o ano passado esteve aqui em Cajazeiras, teve o prazer de jogar no Atlético com o estádio lotado, aquela torcida apoiando e tudo mais, nessa temporada, se os estádios permitissem a torcida, também teria o prazer de estar presente no estádio, amigão, com toda a torcida fervorosa da Raposa, o que é que isso muda, Cadu, no jogador profissional estando dentro de campo sem o apoio da torcida, influencia bastante, a pressão diminui, a pressão aumenta, o que é que isso muda de fato pro jogador ali dentro? Boa noite, cara, eu acho que é uma coisa muito triste, eu acho, né, infelizmente a gente tá passando por um momento muito delicado, né, no mundo inteiro, e realmente, cara, faz uma falta muito grande, né, eu joguei do Atlético e o apoio da torcida é muito bom, né, eles estão ali com a gente, fazendo o possível pra dar aquela força pra gente quando a gente tá num momento complicado e pra torcer, agradecer muito a gente quando a gente tá num momento bom. eu acho que faz muita diferença, cara, e eu espero que daqui a um tempo tudo se resolva pra que a gente volte pra ter o torcedor no estádio, apoiando a gente, e é isso que eu desejo, cara, espero que isso volte o mais rápido possível. eu acho que eu acho que é muito bom, né, eu acho que é muito bom, né, eu acho que é muito